E aí Robson, mediante esse fato aí, esse furto que houve, o roubo de uma bolsa contendo joias, e agora, mediante a apreensão desse elemento que está aqui sobre a custódia de vocês, existe outro elemento envolvido também, né? É, ele citou o nome de Edmé de Majum, que inclusive ele está alegando que está com a joia, né? Que é o proprietário da moto. O proprietário da moto, isso aqui é a placa da moto, se a moto ela é suspeita em Vale de Assalto, no qual a central de traga a gente está passando o bato de RHC do 1º de MP, e vamos começar a redirigência agora. Vamos sair com ele, a doutora Valéria, o delegado do 1º de MP, está passando a ordem de missão, para a gente apurar e averiguar os fatos que esse rapaz é que é acusado por vários assaltos. Inclusive estou pedindo que a população da Fataíba, as vítimas que foram vítimas dessa moto vermelha, moto vermelha, que venha para a Draga Cima fazer o ato de reconhecimento. Certo, e agora, esse houve suspeito, você já tem local assim de estímulo dele? Já temos lá sabendo o local, segundo a pessoa que está aqui, que está presa, vai levar a gente agora, lá no resíduo dele, para ver se a gente consegue fazer a prisão dele. Certo.